Boa noite pessoal da Categorias do Mundozinho. Pessoal desta vez o Mundozinho é este. Irmãos, estamos aqui mais uma vez para representar e para agradecer aqui os presentinhos da nossa parceria WID. Manos, o Pesquim está aqui. Desde já vamos lá deixar aquele mega like aqui no vídeo extra. A nossa parceria da WID, para quem não sabe, desde já vou dizer mais uma vez, a WID não incentiva ninguém a fumar. É apenas o nome da marca, tanto que se vocês repararem, se nunca repararam são com 2x3 e não com 2x10. Manos, é apenas uma marca que muita gente diz que é o WID. Não, tanto que eu não fumo. Não é de testar pessoas que fumam, mas não curto muito pessoas que fumam porque acho isso uma estupidez. Minha opinião. Mas pronto, vamos basear aqui. Só que nem mais ou menos dar essa explicação, que muitas vezes dizem isso e não tem nada a ver. Eu adoro esta parceria, é uma das melhores parcerias no canal. Desde já, se vocês quiserem comprar alguma coisa na parceria da nossa WID, tem o link na descrição. Utilizem sempre este link que é para depois, quando pudermos, termos um código de desconto que vou tentar arranjar um código de desconto durante alguma semana deste verão. Ok? Pessoal, por isso, vocês já sabem, se comprar alguma coisa, utilizem sempre este link para que possa existir pelo menos durante uma semanita ou assim este verão um código de desconto para vocês. Bem, Manos, vocês não estão a ver, mas eu estou aqui cheio de coisas. Eu vou vos mostrando. Como vocês sabem, o último vídeo que eu fiz, eu vou deixar aí na descrição, foi da nossa coleção Hashtag Peski, em que eu mostrei vários t-shirts e vários sweats e úteis da nossa coleção Hashtag Peski, incluindo estes dois caps. Este cap é mais barato que tem a pala assim e este que é mais caro que tem a pala em napa. Este cap, para mim, é um orgulho. Este cap é muito bom mesmo. Os caps são de excelente qualidade, sem dúvida alguma, tanto um como o outro. Eu prefiro muito mais o de napa porque só a pala faz chapéu fora de tangas. Não se esqueçam, Hashtag Peski. Por isso, se vocês quiserem dar uma checada lá no site do vídeo, na página inicial, vocês vão logo ver, acessem aí o link, vão logo ver lá, Hashtag Peski. Também temos os nossos pindezinhos, que isto já é barato, é como se fosse tipo um brindezinho, um brinde Hashtag Peski e um com uma das minhas caricaturas. Vocês sabem que eu recentemente mudei de design, etc. Mas, o meu avatar agora é uma caricatura minha assim como este. Este avatar não existe, ainda é existente, digamos assim, ainda é uma das minhas caricaturas. também, sou eu que estou lá representado. E eu tenho aqui muitas coisas para vos mostrar. Uma delas que vocês já estão a ver é da nova coleção de verão, que é esta t-shirtzinha aqui, pessoal. Esta t-shirtzinha é simplesmente top e eu estou aqui desta vez noutra posição de frente, logo porquê? Porque eu quero-vos mostrar outra coisa que é isto. Uns calçõezinhos da Weed. Finalmente consegui arranjar os calçõezinhos da Weed, pessoal, pela primeira vez. Pá, são super bacanos. São mesmo tipo calçõezinhos daqueles tipo, a andar aí no Bueno, estão a ver? Tipo... Os calçõezinhos são mesmo cinco estrelas, mano. Os calçõezinhos, vocês podem ter em cor cinzenta, que faz mesmo conjunto com isto aqui e tudo. Estão a ver? E incluindo isto... Olha, até caiu a camisola ao chão, poça. E incluindo isto, também vem este cap. Mas olhem só, os calçõezinhos, Weed, aqui a fitinha branca. Ele está em cinzento também, mano. Os calçõezinhos são muito fixos. Tem dois bolsos dos lados. Atrás... Atrás não tem, não. Pronto, são os calçõezinhos normais, mano. Eu curto. São fixos, são bacanitos. Pronto, é o meu tipo de calçõezinhos. Voltando aqui. Tem este cap, que é tipo conjunto. Dá para reparar. E ainda há os calçõezinhos cinzentos. Por isso, se quiserem, lá no site tem. Eu acho que foi por acaso uma coisinha muito fixe que eles mandaram. Este cap acho-me muito engraçado. Acho que este cap é bonito. Agora para o verão, tem assim, digamos, é um bocado mais vivo. Eu curto, eu curto. Mas bem, recebemos mais coisas nesta coleção de verão. E para o final eu vou ter uma surpresa para vocês. Nesta coleção de verão que a Weed está a lançar agora, também eles lançaram uma nova camisola, que foi esta aqui. Uma nova suete. Pá, é verdade que é verão, mas mandaram uma suetezinha às vezes já à noite. Sabe bem, mas tive só uma suetezinha assim destas, mesmo uma t-shirt. Depende dos dias, não é? O Weed 42 ali, Estados Unidos da América, super simples. Ela é quentinha. Para agora não é a melhor coisa, não é? Mas é como eu disse, à noite se calhar vai-me safar bem. Como extra, que eu nem sequer tinha pedido. Também recebi esta, mas eles mandaram-me esta mesmo como extra. Esta aqui é mesmo tipo... Eu vou ser o máximo sincero possível. Eu não gosto desta camisola. Eles mandaram-me como extra. Eu não gosto. Vocês sabem que eu sou simples, mas eu mostro-vos na minha, porque certeza que há gente que gosta. Eu não gosto. Isto é bem dizer o símbolo mesmo da Weed. Eu pessoalmente não gosto desta camisola. Mas foi-me enviada, não é mesmo? Para ficar com ela, como é óbvio, não há problema. Depois, esta aqui que eu também escolhi. Que eu chamo o arco-íris. Que eu acho desta camisola fucking awesome. Esta camisola, assim, pode parecer muito extra. E que é muito tipo... Xiii, oh my god mano, tanta cor. Eu já tirei umas fotos com ela. Já postei no Facebook ou no Instagram. Chequem no Instagram. Pá, a camisola é linda. É linda. Em dias de sol, vocês com uns calçõezitos mesmo. Há pipinhos, vocês ficam ali mesmo. Espetacular. Bem, desta coleção no verão foi isso que eles me enviaram. Foi então esta tchertezinha, digamos, arco-íris. Esta sweat extra. Esta camisola lá também. Esta fui eu que escolhi. Gostei muito. Esta tchertezinha. Este cap roxo. Que eu acho este cap formal. Já gravei alguns vídeos com ele. E os calçõezinhos. Vocês não conseguem ver. Os calçõezinhos. Os calçõezinhos são muito fixos, mano. Por acaso, o que eu é contente com os calçõezinhos? Porque não tinha nada da weed de calçõezinhos. Só tinha umas calças. E as calçõezinhas muito bacanas. Isto agora no verão eu acho que vai ser o que eu vou usar mais aqui em casa. Mas bem, mano. Como vocês sabem. A weed já nos apoia há sensivelmente quase um ano. Nós iniciámos a parceria com a weed em agosto de 2014. Já temos quase um ano com eles. E eu sempre tive o apoio deles. Sem stress. E eu sou burro. Porquê? Porque eu esqueci-me de uma camisola que era esta. Eu já gravei imensos vídeos com esta camisola. Vocês já devem ter reparado de ver-me assim nas gameplays. Tipo, com ela. Isto é uma caveada. Isto para estar em casa. Descansadinho. Para ir ao café. Para dar uma voltinha. Para ir ao Lidl, por exemplo. Manos. Com calor. Isto é do melhor que é. Assim. Ela é super leve. O tecido. É a coisinha mais leve do mundo que vocês podem ter. Mais fresca do mundo que vocês podem ter. É muito aberta. Não. A falar sério. É uma camisola mesmo muito aberta. É uma camisola mesmo muito fixe. Pá. Eu adorei. Adorei. Tenho um double aqui no meio. Eu adorei esta camisola. E muitos vídeos de certeza este verão não vão seguir com esta camisola. Porque esta camisola para estar mesmo na buenas. Tipo. Eu por exemplo. Se gravar com esta camisola. Que relativamente tem um bom tecido. É um tecido até quentinho. Eu vou suar. Eu tenho a certeza que vou suar. Se tiver aqui uma tarde inteira metido a gravar com este calor. Eu vou suar. Só com esta. Se eu sair daqui peço que tomei banho. Peço que acabei de tomar banho. Ou seja. Estou perfeito. Tipo. Não tenho tipo. Um tecido. É mesmo um camisola fucking awesome. Uma cabeada mesmo muito fixe. Mas bem. Manos. Como tudo. Eu disse que tinha uma coisinha especial para vocês. E que eu estava voltando ali ao Weed. O ano passado. Desde Agosto. Foi quando nós iniciámos a parceria. Pá. É assim. Só tenho a agradecer ao Weed por tudo. Conseguimos criar a nossa marca. Este tempo seguia atrás deles. Na roupa. E nos caps. E nos pins. Etc. Sempre que. Lisboa Games Week. O meeting. Do ano passado. Etc. Eu ofereci sempre. Brindes da Weed. E eu nem sei se é Agosto ou de Julho. Ou é desde Julho ou é desde Agosto. Pronto. E a Weed sempre me ofereceu. Sempre que eu pedia isto. Eles mandavam o dobro. Tipo. Sempre ajudaram-me. E desta vez. Eles exageraram mesmo. Eu tenho aqui para vos mostrar. Mas antes disso. Eu vou vos mostrar uma coisinha nova que saiu. Um produto novo. É este produtozinho. Deixem-me tentar dar aí o focozinho. Não dá. Não dá. Mas não dá. Porque é muito pequeno. Prontos. Pá. Deixem-me. Não. Vai ter que dar. Prontos. Isto aqui é bem dizer Disweed. Que vocês não devem conseguir ver muito bem. E tem aqui uma pontinha tipo flácida. Esta pontinha flácida é para quê? Ainda tem este fio que dá para vocês meterem tipo. No telemóvel. E isto é exatamente para isso. Seja telemóvel ou tablet. Por exemplo. Olhem aqui no tablet. Seja telemóvel ou tablet. Esta coisinha serve para isso mesmo. Estão a ver? É impossível arriscar. Perfeita mesmo. É um brinde dedicado aos novos que ele criaram. Às vezes eles mandam em brinde. Mas também tem à venda no site. Pá. Isto é fucking awesome. Isto é para vocês mexerem nos bolsos móveis. Tipo como se fosse uma pen. Pequenininha. Fácil. Levezinho. O máximo leve possível. De juídezinho ali. E eles enviaram-me. Então. Meu Deus. Vocês jogaram-me a papar. E eu tenho. Não se esqueçam. Um dia 18 de julho. 19 de julho. Meeting do Porto. Isto vai ser tudo vosso. Ah Tiago. Isto vai ser tudo vosso. Isto o que é mano? Isto o que é mano? Bem manos. Um grande obrigado ao lead. Por que há. Estão a ver estes brindes todos. Isto tudo para vocês. Ok. Ali estão só os caps. Eu decidi meter os caps. Ui calma manos. Que a câmera não se está a aguentar. Já está. Prontos. Eu decidi meter ali os caps por ontem que eu os recebi. Foi digamos. Como é que eu ia dizer. Estes foram os dois primeiros que eu recebi. Do lead. Depois recebi este. Depois recebi estes dois bestecos aqui. E finalmente aquele roxo. Mas bem. O que é que eu vos tenho que mostrar de brindes que eu vos vou oferecer. Tanto dia 18 de julho no Porto. Como em dia 19 de julho. Depois vou dividir metade metade para cada meeting. Eu tenho aqui os meus botões. Mas não só para a E9. Como vocês podem ver isto é tipo um porta chavesinho. Eu uso um deles. Diz o i.pt. Vou oferecer isto no meeting. Estas coisinhas das pens. Eles mandaram. Buês manos. Olhem para esta sacola delas. Manos tem para aí o quê? Umas 50 aqui. Umas 50. A cagar mesmo. Eles mandaram 50 para oferecer. O que é fucking awesome. Tenho aqui quatro autocolantes. Agora são vários tipos de autocolantes. Este aqui que diz. I am in charge. In charge how I feel. And today I'm choosing happiness. Ok. Quatro destes para oferecer. Depois tenho aqui mais quatro que é. What you love. What you do. O que é que tu amas. O que é que tu fazes. Tenho aqui. Para cima de. 100. Acho eu. É capaz de ser para cima de 100. Aquilo que a maior parte das vezes vos digo. Que isto não tem nada a ver. Com muita gente que diz fumar. Não, não, não. Weed because wearing it is legal. Ou seja. Vocês sabem que a weed. O weed mesmo. É ilegal. Mas vestir esta marca roupa. Não é ilegal. Ou seja. É totalmente legal. Por isso é que daí. A piada do auto planta. Depois temos aqui mais alguns. Que é. Work hard. Love hard. Eu gosto especialmente da frase deste. Trabalha muito. E ama muito. That life. Is too short to be busy. Ou seja. É a vida demasiado pequena para estares ocupados. Tenho apenas um do hashtag Ski. Apenas um. Por isso. Um Felizardo vai ter este. E um também do Telho. Por isso. É outro Felizardo que vai ter este. Ok. Temos aqui ainda outros. Do Puff Puff Pass. Puff Puff Pass. Simples. Este aqui também gosto muito. Diz Fuck Yeah. Ainda tenho alguns. Alguns Fuck Yes. Para vos oferecer. Tem aqui este que é. Nothing is true. Everything is permitted. Nada é verdadeiro. E tudo é permitido. É o que quer dizer. E depois. Manos. Para rebentar a escala. Eles foram fenomenais. Tenho este aqui. Para vocês ficarem. Com uma grande. Lambrança. É óbvio que não dá para toda a gente. Não é. Para vocês que são imensos. Mas. Para ficarem com uma lembrança de Tiagovski. Eu tenho para aí. Uns. 150. Aqui destes. Para vos oferecer. Como vocês podem ver. Este grande. Des dois maços. Que é destes. Autocolandos. Que é. Com uma das minhas caricaturas. E. Diz. E Tiagovski. Eu acho que isto é uma excelente lembrança para vocês. Acho. Acho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Por isso. Isto aqui. Isto aqui. Assim. Tudo para oferecer no dia. 18 e 19 de julho. No meeting. Tanto no Porto. Como de Lisboa. Voltando agora aqui. Bilhotes. Manos. É lá. Virei muito a camera. Agora. Para os irmãos. O que eu vos queria. Então. Dizer era isso. Fantásticos brindes. Que eles enviaram. Roupa muito bacana. Agora. Para o verão. Que eu estava a usar umas t-shirtzinhas. Esta t-shirt. Eu amo. Eu acho que esta t-shirt. É a t-shirt mais top. Que eles têm no site. Sem ser a hashtag ski. Não. Estou a falar sério. Sem ser a minha marca. Porque eu acho que a hashtag ski. Está brutalíssima a t-shirt. Sem ser a minha marca mesmo. Eu acho que esta t-shirt. Está fantástica. Em termos de cabeada. Eu já tive uma. Já tive uma não. Tenho uma. Que é do Bugs Bunny. Mas esta aqui. Muito mais confortável. Bem fresca. E eu acho que esta cabeada. Super awesome. Para uma pessoa andar aí. Mesmo na descontra. Mesmo à vontade. Estão a ver? Pois esta aqui. Rainbow. Esta aqui. Quando está a dias de calor. Eu acho que esta t-shirt. Brilha mesmo. Esta t-shirt. Parece que brilha no nosso corpo. Esta aqui. Mas vai ser mais para usar à noite. Vai ser mais para usar à noite. Esta sweats. Digamos assim. Muito fucking awesome. Os caps. Já sabem mano. Eu neste momento. Os caps que tenho mandado. Os outros têm estado encostados. Tem sido estes dois. É este aqui. Que eu acho que este. Não. Isto é fucking awesome. Não é? Agora estou com o cabelo ajeitado. Por isso. Não vou estar a colocar a cap. Este aqui. Acho que está muito bom. E depois aqui. Da nossa marca. Este Ecoski. Já sei que houve gente que já o comprou. Mas ainda não vi em nenhum evento. Eu vou ficar muito orgulhoso. conferindo eles. Porque até o meu pai no trabalho. Já viu amigos. Dois amigos. Não é dois amigos. Meu pai trabalha num bingo. Ou seja. Dois pessoas que entraram lá. Tinham dois caps. Igais a este aqui. Igais a este aqui. E ele foi falar com eles. E eles conheciam-lhe através de mim. Eu fiquei tipo. Por favor. Mas pronto. É o que eu digo, eu vou ficar muito orgulhoso de subir alguém, seja com esta camisola, ou seja, se eu estou com a minha marca muito mais contente nos meetings, dia 18 e 19 de Julho, vou ficar mesmo muito contente de subir alguém com as nossas, digamos, com a nossa marca, com um, é, portanto, está mesmo o pesquizinho, o Thiago Opski aqui. Se vocês quiserem comprar no Weed, já sabem, mano, os linkzinhos estão aí em baixo, precisa ser para esse link, para ajudarem aqui o pesquizinho e para podermos ter código de desconto com o futuro. Outra coisa que eu ia dizer, para quem mandar no Weed, podem pagar no acto de entrega, aqui é vocês, por exemplo, que mandam um produto hoje, imaginem que chega para a semana, no máximo, demora a chegar uma semana, no máximo dos máximos. Imaginem, chega ao carteiro e tal, com esta t-shirt que vocês compraram numa saquinha, pá, olha, está aqui, está aqui e ele diz o preço, por exemplo, faça um quanto de 10€, não sei o preço, mano, ele diz 10€, vocês pegam 10€, pagam, recebem a t-shirt, perfeito. Outra coisa que muita gente me pergunta, ei mano, só tenho 10 anos, só tenho 12, o S fica muito grande. Portanto, é assim, as roupas deles, digamos que os números estão um bocadinho abaixo, como é que eu ia dizer, por exemplo, um S, eu normalmente vestia t-shirts S e visto, sou a vesca a comprar, as minhas t-shirts são S, mas se sou da Weed tem que ser, não, estou todo mamado, ou não? Como é que eu vos irei de explicar? Aqui eu não tenho XS, percebem que é extremo small, nem tenho S, mas os tamanhos do Weed, digamos que são assim. Às vezes vocês perguntam, ah, o S dá para mim, tenho 12 anos, dá perfeitamente, os tamanhos, digamos que são um pouco mais pequenos, e eu que normalmente é o M, era isso que eu queria dizer, eu quando vou a vesca ou assim, eu compro o M, e uma parte das minhas t-shirts são S. tem algumas M, por exemplo, estas aqui não dizem para não, esta não diz, mas normalmente eu peço o M para mim, como vocês podem ver, olhem aqui, o M, não dá para vocês verem, esta aqui não sei, deixa ver se eu consigo ver, esta aqui já é o S, estão a ver, esta aqui já é o S, é a diferença, estão a ver, tipo, os tamanhos deles são pequenos, por isso se vocês estiverem 10 a 12 anos, a partir de 13, o S dá-vos perfeitamente, a partir de 14, 15, se calhar já vos aconselho o M, dependem também da vossa estrutura, mas de há-nos, normalmente de há, não é? Por isso, vocês já sabem, podem confiar sempre santo nesta loja, mais uma vez um grande obrigado ao Weed por confiar aqui no Thiago Alves e mandar-vos essas prendinhas para eu poder oferecer-vos a vocês no meeting, vai ser fucking awesome, sei que vocês vão adorar, não esqueçam de deixar o likezinho, pessoal, se gostaram desta novidade ou não, e quem é que já comprou no Weed também dê aí o seu feedbackzinho, que é para uma pessoa estar mais ou menos orientada, ok? Mas, obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo extra, se vocês soube partilhar, deixar aquele mega like, fiquem bem, pessoal, até amanhã, e fui!